São dois corações Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colada Tchau 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 Tchau